O que que eu to fazendo aqui Laura? Júlia do céu, tem que te amar demais viu Júlia Júlia do céu Por que que você faz isso comigo Júlia? Júlia de Deus Júlia segura pelo amor de Deus Eu também Não mexe não Meu coração tá acelerado Júlia Normal, normal Normal Júlia Júlia do céu, tem que te amar demais Júlia Júlia do céu Puta que pariu Júlia Oh f*** Júlia Relax, relax Relax Eu não sinto minha perna Júlia Puta que pariu Júlia Ah Desce logo Júlia não mexe não Ah Júlia Normal, normal, normal Ah Júlia Puta que pariu Júlia Fácil, fácil, fácil Ah Fácil Desce Pause para a câmera Ah rapaz, câmera eu não salto isso aqui nem com a polícia Júlia Ajuda Nossa Júlia, tem que te amar demais pra fazer isso aqui Júlia Puta que pariu Júlia Pera pra cima, pera pra cima, pera pra cima Fácil Regular Normal